Música Olá pessoal, hoje mais um vídeo no meu canal Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer um vlog pra vocês Olha que o neném vai cortar o cabelo Olha o cabelo dele, como é que tá e vai cortar o cabelo. Vai cortar o cabelo hoje? Vai? A vovó também vai. Porque hoje tá precisando cortar também. Dá pra ir? Não dá, não? O Rodolfo já moeco pra tirar as fotos lá de Natal. Tá feio da Tamira. Ainda está indo lá. Tá começando a chuviscar já. Tem que ir rápido. Olha o céu como é que tá. Bem feio. Olha aqui. Olha aqui, Bits. Bits. A gente tá indo lá bem rapidinho. O que ele corta mesmo ele é embaixão. E o Dando tá trabalhando pra levar o Eiko. Eu tenho que cortar lá mesmo. Aí eu vou ter que levar ele ali em cima mesmo pra cortar. Porque hoje vai fazer umas 4 de 6 horas. Ele e a menininha da Tamira. Rodolfo vai fazer. Aí eu vou gravar pra vocês. Mostrou. Minha mãe é tão cabeça dura que esqueci até o remédio da mulher que ela olha, gente. Eu tô indo ali pegar. E é isso o vlog de hoje. Se vocês gostar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante a sua inscrição. e comenta o que achar desse vídeo também. E eu posso estar trazendo mais vlog pra vocês do meu dia a dia. Aí eu vou lá cortar o cabelinho dele e vou mostrar pra vocês também. Tchau. Minha mãe descendo com o Eiko ali. Olha lá. Pinguinho, gente. Comprei esse bonézinho pra ele. Muito lindo, gente. Comprei esse, um vermelhinho. Bem lindo, né? Gacinho de menino. Oi, Eiko. Dá a mão pra mãe. Dá a mãozinha. Pega o boné. Pega. Pega, põe na cabeça. Vagabundo. Não tem ligua de boné de jeito nenhum. Tá tacando no chão esse mané. Gente... Eu fui lá dar o remédio à mulher que minha mãe olha que eu tinha esquecido. E eu fui no menino passar pra ver se ele corta o cabelo doido. Porque o que eu ia cortar ele tava soficiente. O que eu ia cortar nele... O que eu ia cortar nele tá no chão recente. E o outro é só duas horas. Eu vou ver se o outro corta agora. O que eu ia cortar é agora, gente. Não é duas ou duas. Tanto já tá tarde ainda. É meio-dia. Minha mãe ficou ali embaixo com ele na casa da minha avó. Agora eu vou ver se o outro corta. Porque lá de baixo tá muito longe. Porque lá rugiu. Porque eu sempre corto e não envio. Mas tá longe. Minha mãe e os crochê dele. Na casa da minha avó. Minha mãe vai fazer um crochê. Qualquer dia eu posto pra vocês os crochê que ela faz. Se vocês quiserem, ela envia também. Muito lindo, gente. Barato. Duas horas só que é pra cortar. Oi. O Inácio. Ah, só vai ser ele mesmo. O Biel já tá em condição. Tem que ir. Tem que ir. Quinze. O que que tá ali? Minha avó. 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 Prada, babe, run away, don't go I'm in hell, might as well just go Who's in track, don't take my soul I'm in first, too, too late, you slow Pop a side of women, and your skin gon' freeze All the other guys ain't really built like me They got janky motives, don't know what they want They keep blowin' smoke, but I keep it blunt Got these blue faces on my plate, I can't get on, yeah Grab no sweater goin' with the ones, don't lay some on down Gotta hit up all that, what you doin' with that dirt down You know that I do, you reckon never goin' dark, yeah I've been losin' sleep over dumb shit Better add to function, but I couldn't go function I've been with my bros, had to get up on some wrong shit You ain't brush your paper, then I'm call up on my phone, bitch I had to put my pride to the side I know that the timing ain't right Come back when you make up your mind, yeah So my focus and I put it on the cash And my brothers wake up every day to go and chase the bag It's a cold down hell when I'm in my fuckin' head, yeah All that shit on hell I want is random on my bed, yeah Got these blue faces on my plate, I can't get on, yeah Grab no sweater goin' with the ones, don't lay some on down Had to hit up all that, what you doin' with that dirt down You know that I do, you reckon never goin' dark, yeah I've been losin' sleep over dumb shit Better add to function, but I couldn't go function I've been with my bros, had to get up on some wrong shit You ain't brush your paper, then I'm call up on my phone, bitch Try to bay, run away, don't go Cabelinho vira, vira pra lá, deixa eu ver Vira cabeçom Já tô velha pra isso Tá até gravando fazendo sombrancelha Ai, eu gravo mesmo Tudo dela vai pro canal Mas tem que mesmo, ganhando Tem como peidar ela, peido, peido dela pra ver Pra nossa parte Gente, fiz a sobrancelha também Mas eu falei pra ele fazer desse lado aqui E como eu tenho pouco cabelo Eu só tenho muito Porque eu passo sombra Aí eu tenho que passar aqui no meu Eu pedi ter falado pra ele fazer Mas aqui pro lado de cá, assim, ó Pro lado do Eica, assim Porque eu tenho mais cabelo Olha o cabelo do Eica Vira aí Vou deixar o Instagram dele aí Pra vocês lá seguirem Porque ele perdeu o Instagram dele A conta dele Aí vocês lá seguirem Porque o cara manja Minha mãe também fez a sombrancelha dela A minha eu vou passar a sombra nela Mas ficou maneiro, gente É porque o meu espelho do final É muito ralinho Aí nem apareceu direito Mas da próxima eu pedi pra fazer mais Pro lado de cá Dois mil anos depois I'm gonna hit the I5, it won't be no shock I've been planning for a while Now, no sign tell me stop One day we gon' climb your top five Grow with every drop All night you just wanna get high Next day you forgot Thought I told you that This my niche Play my role What you hold? Lil boy, best on reach Your shit dirt You get curved I just saw and reap With that ease Hella clean Rips all on your knees That's that work When you hurt My head full of steam I got lucid dreams I make movie scenes It's not new to me Grid gon' kill ice cream Ego my enemy My heat got entropy It's all just chemistry Lemonade sippin' I was in class tryna get my wishes Dirt on my plate so I had to clean dishes Dude, I'ma do this I just had that feeling You ain't gon' live like me These heights be too frightening Their opinion be too trifling Don't like love Only do the flings I think She the one She the one She the one She the one for me She the one She the one She the one I need Then I think Fuck that bitch I just wanna fuck Gotta scratch that itch Only 19 Love don't make no sense I don't wanna ask Where all my time went This my niche Play my role What you hold? Lil boy, best on reach Your shit dirt You get curved I just saw and reap With that ease Hella clean Rips all on your knees That's that work When you hurt My head full of steam I got lucid dreams I make movie scenes It's not new to me Grid gon' kill ice cream Ego my enemy My heat got entropy It's all just chemistry Gon' hit the I-5 It won't be no shock I been planning for a while Nah, no sign tell me stop One day we gon' climb your top five Grow it every drop All night you just wanna get high Next day you forgot Thought I told you that This my niche Play my role What you hold? Little boy, best on reach Your shit dirt You get curved I just saw and reap Where that ease Hella clean Gente, vim aqui Ignorar meu subac Eu vou fazer depilação hoje, tá? Talvez eu gravar um processo Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com meu subac Mas tem que deixar crescer Pra tirar bastante, né? Se nem o foco do vídeo, né? Não tem nada a ver com o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E vou falar pra vocês o que aconteceu Não é falar Tirar a sorte Como vocês viram Bem no finalzinho O Eiko machucou o pé Ele tava igualzinho doido Sartando, ia lá atrás do gato E no final ele acabou machucando o pé Ele pisou na lamparina lá E cortou o dedinho Três cortezinhos Que ele ficou chorando Depois, tadinho Me deu trabalho de noite Mas enfim, gente Já tá de boa já Ele já melhorou Né, neném? Né, neném? Aqui, ó Fala Fala com a mamãe Você machucou o pezinho? Ele não tá nem cagando pra mim, gente Mas é só pra falar pra vocês Ele tinha machucado o pé Depois das fotos As fotos eu já postei lá no Instagram dele também Oi Oi Eu já postei as fotos lá no Instagram dele Eu vou deixar o Instagram do Rodolfo aí também No vídeo aí pra vocês Lá conferir as fotos Eu também já postei lá no Instagram dele Eu vou deixar os dois aí pra vocês seguirem Na verdade eu vou deixar os três Pra vocês seguirem aí, tá? Vocês vão lá seguir E ele machucou o pé Ficou chorando de noite Ficou chorando lá na hora também Ficou bem enjoadinho Tava dando até mancando, tadinho Mas no final deu tudo certo Agora ele já tá melhor Depois, sem ser no outro dia Que ele tava um pouco mancando De tarde já foi melhorando Mas ainda tá as marcas Foi um cortezinho bem fundo assim Mas até que ele ficou de boa depois Graças a Deus, né? Deu tudo certo Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se você quiser mais vídeo de vlog Eu posso gravando pra vocês aqui no canal Deixa o like, se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Como é que você achar desse vídeo também Que é muito importante Seu comentário pra mim E é isso Um beijo Falou até o próximo vlog Até o próximo vídeo É nóis